O filme é muito sensível, muito bonito. É possível alguém me ser emocionado. É um olhar para as pessoas simples, talvez invisíveis, e aqui no filme elas ganham um olhar humano e que a gente se emociona muito. A poesia que sai dele é uma coisa muito bonita, foi muito emocionada. Conta uma história incrível, de maneira simples possível. Como espectador eu fico muito tocado, como ator eu me sinto desafiado e eu só posso dizer que é lindo. Eu sou speechless, ele realmente tocou o meu coração e eu ainda não pensei sobre esse filme há muitos dias. Ele é simples, ele é lindo, ele é magnífico, ele é tocante, ele é angustiante. Achei o filme magnífico. E eu senti que o filme foi feito com muito amor, foi muito gostoso de sentir isso. Um roteiro muito bem escrito, uma música magnífica, a atuação de todos, fabulosa. Eu estava assistindo o filme e sabia que estava assistindo a poesia em forma de cinema. O filme é absolutamente lindo, tem uma mensagem maravilhosa. É um filme lindo, que vale muito a pena ver e que você vai lembrar para sempre que você viu. Eu mexeu com minhas emoções, eu chorei bastante no final. Uma história humana, fantástica. Eu estava me lembrado por isso, é um filme muito maravilhoso. Vamos ver esse filme.